bom hoje estou tentando gravar para vocês o canto das cigarras nós não estamos vendo nenhuma mas esse barulho são elas cantando estou aqui no quintal de casa esse barulho são das cigarras cantando o canto das cigarras cada hora aparece uma diferente cantando vocês podem ouvir esse foi o canto das cigarras para o canal alcemiro fernandes